O vídeo de hoje, rapaziada, é isso mesmo, que você tá vendo o título, entendeu? Não sei o título ainda, é aqui que eu falei isso, meu Deus. Rapaziada, não vou tentar trazer um novo quadro, entendeu? Histórias constrangedoras, entendeu? Mas aí de uma inscrita aí, nossa amiga Vitória, tamo junto, Vitória. E vou trazer, nesse vídeo, pelo menos nesse vídeo, vai ser só uma, entendeu? Uma história aí, constrangedora, digamos, né? E, supostamente, é dessa amiga que deu a ideia, né, da Vitória. Resumindo, o dia que ela entrou no carro achando que era Uber. Pô, postando os stories, vai ter umas fotinhas que ela gravou, que ela tirou e postou no dia, entendeu? Ela mandou pra mim. E eu vou ler pra vocês, entendeu? Eu só não vou colocar aí, rapaziada, não sei o que eu vou arrumar. Porque, às vezes, fica o negócio tédio antes, né? Às vezes, você só vai vendo eu lendo, aí... Apesar que eu tenho uma péssima leitura, mas beleza. Vamos pro vídeo, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o likezão aí, entendeu? Compartilha com o geral e comenta aí, ri também, só ri também, pra dar um engajamento legal. Pra dar, vamos falar, redenção, retenção, retenção, retenção. Isso é muito bom. Retenção e vamos pro vídeo, rapaziada. Vamos lá, vou sentar ali, vou ler pra vocês ali, entendeu? E vamos rir, vamos rir. Eu rir muito naquele dia, muito naquele dia. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá, então, rapaziada. Eu vou ler pra vocês. Eu acho que eu vou deixar a roupa sada um pouquinho por um tempo, mas... Foque na minha voz, né? Apesar que tem uma péssima leitura, né? Mas vamos lá, rapaziada. Se inscreva no canal, olha. E resumindo, aí ela colocou ali, ó. O dia que eu entrei no Uber de um estranho... Não. O dia que eu entrei... Ih, meu Deus, hein. Que herói, meu. Caraca. Que leitura. O dia que eu entrei no carro de um estranho achando que era Uber. Oh, e muito quando ela botava a postura de história no dia, rapaziada. Oh, imagina. Ela resumiu, tentou resumir, né? Mandou uma bíblia, mas mentira. Mentira, tô brincando. Mas ela resumiu, rapaziada, ó. O máximo que deu. Ela falou... Eu tava super atrasada pra escola e o ônibus não vinha de jeito nenhum. Você ia não morar na postura de isso. Mentira. No meu bairro costuma ter carros que fazem viagem por cinco reais, como se fossem Uber. Tinha aí, mas um menoponto. Do nada aparece um carro... Um cara... Ih, cara. Um cara de carro que fala, bora pro centro. Aí eu fui, né? Eu e mais esse cara que tava no ponto. Enquanto eu entrei no carro, percebi que eles já se conheciam e achei estranho. Fiquei a viagem toda com receio de estar no carro errado. Quando chega a hora de pagar o homem, o homem vira pra mim e fala que ele não era Uber e achou que eu era conhecido do cara que tava no ponto comigo. Eu não sabia onde foi a minha cara de tanta vergonha. Até hoje, até hoje não sei como isso aconteceu. Pelo menos cheguei na escola e não fui sequestrado. Estava feliz. Teve um final feliz, né? Tem final feliz, né? Então, rapaziada, basicamente isso, entendeu? Como eu falei, ela entrou num carro achando que era Uber. O rapaziada, eu vou deixar, não sei se, vou deixar passando agora, entendeu? Umas fotinha pra vocês aí. Mas, rapaziada, sinceramente, minha amor, ela tava, as fotos que você não vê aí, eu não vou falar aqui, né? Mas, na legenda aí, ela tava escrevendo até errado junto com o refusivo. E se encontro, ela tava dentro do carro ainda, hein? Nossa, mas eu ia, eu tava rindo muito, cara. Ela passou um histórico. Rapaziada, é, cega lá no Instalign. Se você quiser rir, entendeu? Ela também ensina umas paradas maneiras, tá? E quando eu não tinha uma luminária, porra, entra no, me deu uma dica lá sinistra, rapaziada. Então, eu já sei que ela não instalar ela lá, entendeu? Vou deixar a roupa dela aí. E é isso, mano. Mas eu ri muito, cara. Eu tava escrevendo as palavras erradas, de tanto nervosismo. Cara, que dia. Imagina, eu sei que eu tava rindo muito, cara, que dia, velho. Aí, acho que foi isso, né? Basicamente isso. Caramba, só isso, só isso, só isso, só isso, maluco, acontece com essa pessoa, né? É muita doideira. Mas eu acho que é isso, rapaziada, entendeu? Às vezes eu vou trazer duas histórias de constrangedoras por vídeo, entendeu? Pra não ficar grande. Mas é isso, eu gostei. História muito engraçada. Como eu já falei meio um milhão de vezes no vídeo, é ruim pra caralho mesmo. Paburreto mesmo. Essa vitória, maluco, 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 maluco. Porque é picada, né? Pra todo mundo. Mas é isso, rapaziada. Obrigadão aí. Se inscreva no canal. Tinha o sininho de notificação. Comenta aí, rapaziada. Nem que seja... Ih, não é possível. Não é possível. Não é possível. Vou deixar a sua tinta dela passando aí. O dia que ela tava tirando... Oh. E aí, rapaziada. Obrigadão. Deixa o likezão aí. Como eu já falei. Comenta, compartilha. Ih, que 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 eu... Manda pra... Manda pra Nárnia. Dubai. Emirados Árabes. Ih, obrigadão. Compartilha com o geral. Valeu, valeu. E aí, rapaziada.